De acordo com o Corpo de Bombeiros, o córrego Santo Antônio, em Mogimirim, transbordou às 8h30 da noite de sábado. O veículo de uma família foi levado pela correnteza. Márcio de Oliveira Fávero, de 34 anos, morreu no local. A esposa dele e o filho do casal, de 11 anos, foram socorridos com vida e levados para a Santa Casa. Elisângela morreu na noite de sábado e o garoto no domingo. A outra filha do casal, um bebê, foi encontrada no fim da manhã de domingo, a cerca de 4 km de distância do local do acidente. A criança estava presa em Galhos, no rio Mogimirim.